Se você não ama a pregação da palavra, se você não ama a palavra, você não ama a Deus Tu pode ouvir música o dia inteiro, você não ama a Deus Pode vir pro culto, dá uns glória, aleluia, top Mas na hora da palavra, vira as costas para a palavra Na escola dominical, não participa Reclama do preço da revista, reclama de qualquer curso teológico Não abre a Bíblia para nada, você não ama a Deus Segunda de João, capítulo 1, versículo 6 O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos E o mandamento é, ande conforme ouviste desde o princípio Pegue a pregação dos cultos, pegue a pregação de muitos pregadores atuais Coloque aqui, abra a Bíblia e coloque aqui Faz a comparação Pega a pregação e compara com a mensagem dos patriarcas Não combinou? Joga fora Pega a pregação e compara com a mensagem dos profetas Não combinou? Joga fora Pega a pregação e compara com a pregação de Jesus Não combinou? Joga fora no lixo Pega a pregação e combina com a pregação dos apóstolos Não combinou? Joga, descarta, bloqueia, apaga Não é palavra de Deus Ande conforme ouviste no princípio Pega a pregação e compara com a mensagem dos filhos